Olá, pessoal! Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata e tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e mais um vídeo. E hoje o vídeo relacionado aos exercícios. Isso mesmo, os exercícios que podem ajudar você e que tem alguma doença autoimune, principalmente a artrite reumatoide. Então, nesse vídeo eu vou saber quais exercícios que podem ajudar a amenizar a dor de portadores de artrite reumatoide. Então, fique aí, assiste o vídeo até o final, depois eu volto pra gente conversar mais, tá bom? Quais são os exercícios que ajudam a amenizar a dor de portadores de artrite reumatoide? Bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Fica com o vídeo. Bora lá! Os exercícios físicos são importantes não só para sua saúde geral, mas também são uma maneira de fortalecer os seus ossos e as articulações. Melhorar os seus movimentos também e ajuda a aliviar a dor. Mesmo um treino moderado pode diminuir os sintomas da artrite reumatoide, mas dependendo do tipo de exercício que você fizer, os benefícios podem ser bem diferentes. O importante não é ficar parado, mas antes de começar é fundamental consultar o seu médico, gente, por favor, para que ele possa orientar essa quantidade e os tipos de atividade certas para você. Um bom programa inclui aí o seguinte tipo de exercícios. Os exercícios aeróbicos. São especialmente importantes para quem tem artrite reumatoide, pois já existe aí uma propensão para desenvolver as doenças cardíacas, né? A gente que tem artrite já tem essa tendência a desenvolver os problemas cardíacos e ao escolher atividades aeróbicas, prefira as de baixo impacto, como a natação, andar de bicicleta e caminhar. Exercícios de força. Esses exercícios ajudam a fortalecer os músculos, reduzindo a pressão nas articulações e você deve fazer esse tipo de atividade pelo menos duas vezes por semana. Por exemplo, levantar pesos e fazer flexões. Atividades que alongam e fortalecem os músculos em turno das articulações, tais como o alongamento de Tai Chi Chuan, o Yoga, são especialmente importantes para as pessoas com artrite reumatoide, tá bom? Exercícios de equilíbrio. A artrite reumatoide pode causar problemas de equilíbrio que pode aumentar a quantidade de tropeções e quedas. Um fisioterapeuta pode recomendar exercícios individualizados de treinamentos de equilíbrio, como ficar de pé com uma perna levantada. Cuidados aí para proteger as articulações. Para que não possa agravar a dor, é preciso tomar alguns cuidados na hora de se exercitar. Comece devagar, gente, fazendo pausas. Aumente gradualmente a intensidade dos exercícios, mas nunca, nunca exagere. Evite movimentos rápidos ou repetitivos de articulações afetadas. E antes de começar, faça compressas com toalhas quentes ou tome um banho quente para relaxar os seus músculos e articulações. Após a atividade, aplique o gelo nelas por cerca de 20 minutos. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Gostou do vídeo? Viu como é sempre bom praticar um exercício? Mesmo que seja de levinho, gente. Vai você falar, ah, Renata, mas eu tô com muita dor, tô muito cansaço, não tô afim. Gente, vai gradativamente, de pouquinho, levinho. Depois seu corpo vai se acostumar e você vai ver só. Vai fazer muito bem, gente. Principalmente pra gente que tem essas doenças autoimunes, faz muito bem, tá? Deixa aqui nos comentários, ó. Qual exercício que você faz? Você não faz nenhum? Também deixa nos comentários pra gente saber. Você também tá aí. Tem que fazer exercício. Ai, ai, ai. Tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Tô vendo aqui mais um... mais comentários, gente. Como sempre, eu gosto muito de ler os comentários e responder nos vídeos pra vocês. Eu acho mais bacana, tá? Gente, desculpa o barulho, tá? Deixa eu mandar um abraço pra Stephanie Silva. Stephanie, beijo e abraço pra você. Tá tudo bem? Ela falou, Renata, a Isolinda, boa fim de semana. Você foi do outro vídeo, né? Deus abençoe você e sua família. Amém. Você também, Stephanie. Obrigada, tá? Ela falou que ela tem síndrome do túnel do carpo nas duas mãos. A artrite hematóide pega todas essas juntas e afetou joelhos, quadril, tonozelo, ombro, coluna. Afetou tudo isso. Beijo, te adoro. Beijo, é. Eu também tenho, às vezes, as crises do túnel do carpo. Eu uso as munhequeiras. Eu tenho as duas, né? Eu uso aqui e aqui. Vou deixar o link lá de onde eu comprei. Aqui na descrição pra vocês comprarem. Ai, a mosca aqui. Vale a pena, tá, gente? Vale a pena. Porque ajuda, né? Ele trava, que assim você não vai sentir tanta dor, né? Então, é isso, né, gente? Então, sempre ele ajuda, essas munhequeiras, né? Elas ajudam bastante, principalmente eu. Porque daí a gente esquece, vai forçar, dá uma dor terrível. Né, Stephanie? Beijo pra você. A Maria Célia Amorinho. Oi, Maria Célia, tudo bem com você? Ela tá rindo aqui, ó. Cacau e Renata, tô rindo, chorando. Porque a situação tá difícil, amiga. Só mesmo Deus por nós. Eu vou falando aos poucos das doenças que resolveram fazer parte da minha vida. Porque é cansativo, sabe? Verdade. Meus filhos, um casal, eles brincam pra descontrair. Mãe, é melhor você falar o que a senhora não tem, né? Também tem glaucoma, fibromialgia, hipertensão arterial. As bolas que eu disse, ah, são inchaços nas articulações juntas. Até no rosto, dedo, tudo. Aí ela comentou aqui sobre o Odair. Odair, sinto que conheço você de casa, colega. Ainda tô na fase aguda. Com a graça divina, vamos ficar bem. Vão descobrir o medicamento pra todas as doenças incuradas. Obrigada, Renata. Deus abençoe a todos nós. Beijos. Beijos, Maria Célia. É mesmo, a gente tem que falar o que a gente não tem. O que a gente não tem, né? Menina. A gente tem que levar na brincadeira, né? Porque a gente tem que rir pra não chorar. Verdade, Maria Célia. A gente tem que rir pra não chorar, menina. Beijo pra você. Obrigada pelo carinho, tá? O Odair Fernandes agradecendo pelo vídeo. Ele tá comentando... Imagina, Odair. Ele tá comentando, ó. Eu tenho essa doença, não é nada bom. A mão fica dormente, principalmente à noite. Eu não tenho força na mão direita. É terrível. Eu, no meu caso, é na mão esquerda. Que eu não tenho a força. E fica mesmo dormente. É muito ruim, né, Odair? Nossa, muito ruim. Abraços pra você, Odair. Vamos ver mais um aqui. Ele tá falando aqui, o Odair tá falando que ele fez o exame de fator hematóide. O dele deu, deixa eu ver aqui... Deu 23. Tá marcado que esse exame não reativo é até 14. Aí eu não entendo esse resultado. O meu médico não fala sobre esse valor, se tá certo ou errado. Se eu deu 23, Odair. Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre os fatores hematóides. Eu não me lembro, é tanta coisa daí. Tenta dar uma olhadinha em um dos vídeos sobre o fator hematóide. Ó, se o médico não falou nada, talvez não esteja alterado. Deixa eu ver. Deu 23. Tá marcando que esse exame não reativo é até 14. Bom, aqui no canal tem um vídeo que fala realmente sobre os fatores hematóides, que é muito confuso pra gente, quando a gente não entende, né, Odair. Abraços pra você, depois se conta pra gente, tá? Um abraço, um beijo pra Rosângela Lúcia. Tudo bem, Rosângela? Ela falou, ó, tem bursite e tendinite nos dois ombros. Túnel do carpo nas duas mãos e artrite hematóide. Não é nada fácil, mas Deus vai nos dando força. Amém. Verdade, Rosângela. Tem que dar força, porque senão ninguém aguenta, né, amiga? Ninguém aguenta mesmo. Abraço, Rosângela. Obrigada pelo carinho. Mas, realmente, gente, a gente tem que... Nossa, eu não gostei. A gente tem que... Será que tem um lado positivo? A gente tem que tentar ver pelo lado positivo, né? E nunca perder a fé, gente. Se a gente perder a fé, a gente desaba, não é verdade? Realmente é difícil. A gente tem que tentar lidar cada dia, um dia, né? Um dia de cada vez. Abraço, Rosângela. Abraço, Odair, tá? Força aí, gente. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas em relação, assim, vocês deixem aqui nos comentários. Ó, Renata, faz um vídeo mais detalhado sobre tal, que daí eu pesquiso e faço pra gente, pra gente tirar as dúvidas. E compartilhe aqui as suas experiências, assim, olha, eu fui, que nem o Odair falou, né, que ele fez o exame dele, deu o fator... o fator hematóide dele deu 23. Então, ele tá compartilhando aqui. Isso é muito bom, que às vezes outras pessoas que nem é inscrita no canal, vê o vídeo, vai dar uma olhadinha nos comentários e fala, poxa vida, que interessante as pessoas interagem, e eu vou me inscrever. Então, é sempre bom a gente interagir. Lembrando sempre de dar muito like, gente. É muito importante o like. Hoje em dia o YouTube, ele só... ele só... ele só recomenda os vídeos quando tem muito like, quando tem bastante comentário, quando ele vê que o canal está interagindo. É muito importante, tá bom, meus amores? As redes sociais do artista aqui embaixo, o Instagram, Twitter, Facebook, grupo no Facebook. E é isso. Vou deixar aqui embaixo o link da munhequeira pra vocês. Tá bom? Beijo. A gente se vê... sexta-feira. Então, sexta-feira a gente se vê e até o próximo artista hematóide muito além da juntas. Ui! Beijo! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti